Bom dia, hoje são 6 de agosto de 2013, terça-feira, Brasília, Distrito Federal. Vou contar aqui um caso que aconteceu em Sobral, minha terra natal, no interior do Ceará, onde vivi ali até 19 anos de idade. Quando eu tinha por volta de 15 anos, morava pertinho do padre Lira, já falecido. O padre católico, gente boa, uma pessoa maravilhosa, que deixou boas recordações. Eu, com 15 anos de idade, conversando ali com o padre Lira, ele me disse o seguinte. Certa vez, ele vinha passando pelo cemitério de Sobral. O cemitério de Sobral se chama Cemitério São José e fica bem pertinho do Mercado Central, lá em Sobral. Cemitério São José. Pois bem, o padre Lira vinha passando pela calçada do cemitério, ele me disse isso, por volta de 10 da noite, 22 horas. Aí, quando ele encosta ali e vai passando bem ao lado do portão principal, ele escuta um barulho, tudo às escuras, e ele se treme de medo, o padre Lira. Escutou aquele barulho, aquele gemido. O padre Lira parou, ficou petrificado, parado, com medo. Pegou o crucifixo que estava com ele, apertou com toda a força e teve a coragem de falar. Ele disse, em direção àquele gemido, né? O padre Lira disse, ó, de que essa pobre alma está precisando? De que essa pobre alma está precisando? E a voz lá de dentro do cemitério. De papel higiênico, padre. De papel higiênico.